Maravilha. Meu irmão, qual foi o pior fracasso, assim, ou a pior dificuldade que você teve nesse mundo de mentorias? Cara, pior fracasso. Tem algo que eu prezo muito, e isso é pra vida, não é na mentoria, mas que eu vejo que nesse mundo, porque assim, esse mundo de treinamentos, de mentoria, ele tem um algo a mais, um algo a mais, que é a ribalta. Por quê? Porque o digital, especialmente, ele te dá visibilidade. Então, dando visibilidade, ele te dá palco, ele te dá crescimento, ele te mostra para o mundo. Então tem um, entre aspas, várias aspas, inclusive, o mercadinho da fama. E o mercadinho da fama, ele é o seguinte, se você sempre depositar ali nele, se você depositar ali no banco da fama, no mercado da fama, os seus créditos, é bom para você. Só que tem muita gente que vem só para fazer o crédito, vem só para sugar, vem só para levar. Isso é muito ruim. Esse mercado, como ele lida com o melhor e o pior do ser humano, porque ele lida muito com vaidade, com ego, e é o pior do ser humano, ele pode ser muito perigoso para quem não tem bases. A pessoa que não tem uma base, e a gente estava falando disso hoje, uma base espiritual, uma base familiar, uma base de estrutura de caráter, ela pode se corromper muito fácil. Então, o que eu digo sempre para a galera que está chegando em mentorias, que está querendo vir para esse mercado, entenda o maior dos princípios do ser humano, e que nesse mercado ele é essencial, lealdade. Se você não for leal às pessoas que são leais a você, se você não for leal aos seus princípios, se você não for leal a algo que você chama de divino, eu chamo de Deus, se você não for leal, você pode cair muito rápido. Eu vi cometas passando. E aquela pessoa chegando, você fala assim, nossa, que velocidade, e passou. Por quê? Porque apronta uma aqui, apronta uma ali, apronta uma aqui, e some. Some. Então, nesse mercado, na minha opinião, o que de pior existe, na verdade são dois itens, ego e vaidade. Se você estiver com o seu ego muito inflado, for vaidoso demais, certamente você vai ser desleal. Você vai abandonar o princípio básico do ser humano, que é a lealdade. Entendeu? A gente se conheceu tem pouquíssimo tempo. Mas eu e o Diego, a gente se fala quase todo dia. Diego, olha, é isso. E tal pessoa, o que você acha de a gente chamar tal pessoa para o arraste? Vamos trazer... Por quê? Porque, cara, eu vi verdade aqui. Eu vi lealdade nesse projeto. Então, quando eu vejo lealdade, eu vejo, como eu falei, um caminho de loucos subindo juntos. Eu falo, cara, eu quero caminhar com essa galera. Eu quero estar junto com eles. Por quê? Porque eu estou vendo verdade no que eles fazem. Eu estou vendo lealdade. Esse é o grande problema. Se você vier para esse mercado cheio de ego, cheio de vaidade, você vai pisar na bola. E o mercado faz assim, o mercado te expulsa. Te expulsa. Naturalmente. Quando você perceber, você fala assim, cadê o pessoal que estava comigo? Cadê os meus clientes? Cadê... Te expulsa. Não dá para vestir a máscara durante muito tempo, né? A pessoa coloca uma máscara, ela... Tá, mas e aí? Até quando? Com certeza. É difícil. É difícil.